Olha, nós vamos falar agora sobre comportamento social. E dentro do quadro comportamento social, nós vamos falar sobre acampamento de férias. Férias estão chegando, mês de novembro já entra amanhã, menos de um mês e meio aí. Vou botar aí até meados de dezembro, o pessoal já está em férias. E estamos recebendo aqui no sofá o diretor Reinaldo Macari, que vai falar tudo pra gente sobre acampamento de férias. É isso? Prazer, Renato. Prazer, boa tarde, meu querido. Hoje, vamos falar um pouco sobre o Paiol Grande, que é um acampamento técnico e educacional pra crianças. Nós estamos situados em São Bento do Sapucaí, região da Serra da Mantiqueira, próximo a Campo do Jordão. Hum, frio? Bastante frio. Eita! Um lugar delicioso que vale a pena conhecer. Nós estamos lá há 76 anos, o acampamento nasceu em 1946. Ele se tornou um acampamento, era um acampamento comercial na época, nos moldes dos acampamentos americanos, foi trazido pro Brasil. Foi o primeiro acampamento técnico e educacional de férias aqui no Brasil. E no começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, tornou-se uma fundação, que é a Fundação Paiol Grande, uma fundação sem fins lucrativos. E essa fundação que faz trabalhos sociais é mantida pelo acampamento. Hoje o acampamento, nesses anos todos, é um acampamento, ele é um acampamento que cobra das crianças que vão lá, daqueles que podem pagar. E o resultado operacional dessa ação, ele financia obras sociais, e a gente faz diversas obras sociais, porque somos uma fundação, e esse não é só o nosso dever, mas assim, essa nossa função social, que é entregar, não só para aqueles que podem pagar, mas também para os que não podem pagar, estarem lá e desfrutar daquela maravilha. Que legal, que bacana, vocês aí poderem estar estabelecendo para todas as crianças. E até mesmo, como eu falei aqui na abertura, daqui, por exemplo, novembro já entra amanhã, vamos botar aí um mês e meio, até o dia 15 de dezembro mais ou menos, o pessoal já está de férias. Como fazer? Muitas das mães ficam assim, para onde que eu vou levar meu filho? Qual que é o atrativo que meu filho poderia ter no mês das férias? Pelo fato, no mês de dezembro, muitos pais estarem muito focados em trabalhar, 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 para poder ter uma mesa de Natal bonita, e dar um presente para os seus filhos. Como seria a dica que você daria para todos os pais que estão nos assistindo agora? Então, nós como acampamento educativo, nós temos temporadas regulares em janeiro e em julho. São temporadas em que as crianças entram lá no nosso site, nas nossas redes sociais, para entender um pouco melhor de como funciona. Os pais fazem as inscrições, então nós teremos duas temporadas em janeiro, e depois em julho teremos três temporadas que a gente recebe essas crianças pagantes. Durante o ano letivo, nós recebemos escolas que também são pagantes e levam os seus grupos de alunos para lá. A nossa atividade como acampamento educativo é da educação não formal, né? Nós não temos aula lá, as crianças não vão para lá para estudar, mas é um acampamento com regras, tem horário para acordar, as crianças... Horário das alimentações, tudo direitinho. Horário de alimentação, mas as crianças arrumam suas camas, as crianças limpam o banheiro, as crianças fazem... Limpa banheiro? Limpa banheiro, é claro que a gente tem uma equipe depois que higieniza tudo isso, mas a ideia é que a gente, o tempo todo, toda a nossa programação seja voltada para a educação não formal, que é justamente trabalhar o coletivo, as crianças ficam sem celular lá, a gente pede para não levar. Estamos esperando o momento para te perguntar a respeito de Jesus. A gente pede para não levar e se leva, a gente recolhe, guarda, entrega no final, né? Os pais têm sempre contato com as crianças através das fotos que são postadas diariamente, então os pais podem entrar e acompanhar o que está acontecendo com seus filhos lá. Evidentemente, em alguma necessidade, dá para entrar em contato, não é que os filhos ficam isolados lá e longe dos pais e não tem como falar, não é isso, mas a ideia é justamente com que a criança se desenvolva, desenvolva as relações socioemocionais e é esse o grande trabalho. Todas as nossas atividades que são brincadeiras, que são gincanas, que são esportes, todas elas têm um sentido, as nossas temporadas têm um começo, meio e fim, elas têm um propósito de educar as crianças. Então as crianças não vão lá pura e simplesmente pelo lazer, elas vão lá também com um cunho educativo e isso é feito de uma maneira lúdica, de uma maneira tranquila, de uma forma leve para as crianças e elas acabam criando laços para uma vida toda. E Reinaldo, qual seria também um dos maiores propósitos do acampamento? É, porque você falou que são duas temporadas por ano, é, duas, duas... Dois meses. É, dois meses. Dois meses. Ah, o prazo é de dois meses? Não, não, eu explico melhor. Em janeiro, é, perdão, janeiro tem uma temporada e a outra em julho. Em janeiro são dois turnos, não é isso? Você falou de quantos dias? Em janeiro são duas temporadas, uma de sete e uma de nove dias, mais uma temporada para crianças pequenas, crianças de quatro a oito anos, uma temporada que nós chamamos de paiolitos, é uma temporada de três, quatro dias, é uma temporada curta e nós temos temporadas de sete e de nove dias em janeiro e em julho também, só que em julho são três temporadas. São três temporadas. E a gente, na realidade, eu estava explicando que as crianças vão para lá com esse objetivo, justamente de deixar com que os pais em algum momento tenham essa possibilidade de que seus filhos estejam não só no momento de recriação, mas no momento de crescimento intelectual, de momento de crescimento social e emocional. E o que que a gente pode, o que que os pais que estamos assistindo podem ver mais no acampamento? Como você falou que eles vão ter bastante aprendizado, vão ter atividades de lazeres, recriação, vai ter também algo levado para a educação, o ensino também, no período desses sete ou nove dias? O ensino em si, como eu falei, da educação formal não, mas o ensino da educação não formal está em toda a nossa programação, só para que haja entendimento, nós temos campo de futebol, temos uma piscina com um milhão e duzentos mil litros de água, temos ginásios, temos cavalos, é muito grande. Onde é localizado o acampamento é uma fazenda? Está em São Bento do Sapucaí. Não é propriamente uma fazenda, é um espaço nosso que foi comprado para ser um acampamento e transformado em acampamento. O acampamento em si tem chalés que é para aproximadamente 20, 25 crianças, são chalés com beliches e banheiros comuns, com box para banho e vasos. Enfim, são chalés onde as crianças convivem, mas não propriamente o acampamento em si, é um acampamento onde as crianças acampam em barracas. Existe sim o acampamento de barraca na nossa atividade, que é uma noite em que as crianças saem para uma excursão e nessa excursão aí sim eles dormem em barracas, usam banheiros preparados para isso, mas os banheiros na mata fazem a sua fogueira, fazem comida, enfim. É um momento interessante, inclusive, deles sentirem essa diferença do conforto do lar, de casa, e estar num ambiente um pouco mais difícil, um pouco mais complicado que o ambiente externo. e ali eles criam laços por uma vida toda. Que legal! E o mais interessante de tudo que você está falando, que as crianças que vão para esse acampamento, elas obtêm uma experiência única, todas elas, não é isso? De tudo que você está falando, Reinaldo, eu quero te perguntar. Esses dois turnos que são em janeiro e três que são em julho, vocês colocam os meninos junto com as meninas ou tem separações? Tem separação por chalés, chalés de meninos menores, chalés de meninos maiores e meninas da mesma forma. As atividades deles não são junto não, os meninos junto com as meninas não, né? Para dormir não, mas as atividades durante o dia, todas as nossas atividades são atividades coletivas, né? Uma coisa que eu quero frisar é que por sermos fundação, nós não termos fins lucrativos, todo esse resultado operacional é revertido em ações sociais. E nós temos diversas. Então nós temos crianças que nós levamos para lá com tudo custeado pela Fundação Pai ao Grande, como crianças da ACD, que é um projeto que a gente tem muito carinho, já são quase 10 anos recebendo a ACD no nosso espaço, com tudo custeado por nós, inclusive os ônibus, o projeto Beabá, que é um projeto de crianças com câncer, mas tem outros tantos projetos. Durante a pandemia, por exemplo, nós fizemos uma grande distribuição de cestas, o projeto Sobe a Chama, nós nos emparceramos com uma ONG do Rio de Janeiro, A Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Betinho. E nós fizemos uma distribuição de cestas, onde a gente conseguiu, junto com a comunidade de São Bento, que os produtores rurais não estavam conseguindo escoar a sua produção, nós passamos a comprar alimentos deles, para que eles não perdessem esses alimentos, e colocamos, incluímos nessa cesta básica, alimentos perecíveis, para distribuir para São Bento e região. As cidades no nosso entorno, também foram beneficiadas com essas ações sociais, que nós fazemos através da Fundação Pai é o Grande. Que isso, Reinaldo! Vocês estão de parabéns em poder estar ajudando tantas crianças, tantas famílias, tantas pessoas. E vocês não têm recursos, vocês não recebem ajudas, patrocínios de outras instituições? São 79 anos? 76. 76, perdão. 76 anos que vocês já estão nesse empreendimento, vocês não recebem nenhum tipo de patrocínio de outras empresas para poder ajudar vocês lá? Como é que é? A gente, em geral, não. Todos os nossos custos da Fundação advém desse resultado operacional do acampamento. Vez por outra, tem alguma empresa, quando a gente apresenta algum projeto, que patrocina alguma coisa na linha social, na área social, mas nós não temos nenhum tipo de patrocínio e nenhuma mantenedora. O que mantém a gente como instituição é o acampamento. Então, os pais que mandam seus filhos para o acampamento estão, sim, ajudando as nossas diversas obras sociais, tanto do nosso entorno ali, do nosso bairro, mas como da cidade de São Bento de Sapucaí e das cidades vizinhas. Nós estamos muito próximos, nós estamos ali colados no sul de Minas, então tem várias cidades de Minas, inclusive, também, que a gente beneficia com as ações sociais que a gente faz. Então, posso dizer que o pessoal do Brasil inteiro já esteve no acampamento com ela? Muita gente do Brasil e muita gente que está fora do Brasil vem para o acampamento, tem pais que estão com seus filhos fora do Brasil e mandam os filhos para cá para participar de um momento desse, que é um momento marcante. É um momento único. É um momento interessante que passa de famílias para famílias, várias famílias vão, inclusive com a minha desde o início, famílias que criam laços. De geração em geração. De geração em geração. Já estamos em bisnetos indo para lá. Parabéns. É muito lindo. É muito bacana. Gente de... É uma instituição sem fins lucrativos, conforme eu falei, nós temos um conselho curador da fundação, que são todos voluntários, gente que ama aquilo que faz, gente que ama a proposta educativa e gente que ama as ações sociais que a fundação consegue realizar. Que legal, rapaz. É muito impactante. Nós ouvimos da boca aqui do Reinaldo todas essas informações e sabemos que você agora já tem aí uma programação para o seu filho para o próximo mês agora de janeiro de 2023. Tem dois turnos. Daqui a pouco o Reinaldo vai estar passando todas as dicas de telefone de contato, Instagram, como se inscrever o seu filho e também as idades. Ah, poxa, não vai dar em janeiro? Não tem importância. Mês de julho já tem três turnos e não tem desculpa. Se o filho vai sair de lá mais prendado, com mais posição, até mesmo, eu creio, você está falando assim com tanta propriedade e tanta propriedade nas suas palavras que eu sinto que as pessoas, as crianças e adolescentes que vão para esse acampamento saem de lá transformados e voltam muito mais vezes. Não é isso, Reinaldo? É exatamente isso, Reinaldo. Eu acho bacana você falar da transformação. Aliás, o nosso slogan da fundação é transformando vidas. A gente ousa transformar vida de pessoas e o acampamento, como acampamento educativo, faz muito isso. Então, a gente, muitos têm histórias ligadas ao acampamento e a gente entende que em um dado momento, quando a gente consegue abrir um desviozinho na vida de alguém, lá na frente faz uma diferença tremenda. Então, tem muitas pessoas que nos procuram contando suas histórias, dizendo para nós o que aquele momento naquela temporada nossa transformou a vida deles. Hoje, o nosso slogan do acampamento é que já foi entra na sua vida uma vez e não sai nunca mais. Olha, entra na sua vida uma vez e não sai nunca mais. Mas a gente tem eslogans marcantes que a gente coloca para que realmente retratem aquilo que é a experiência no acampamento. Hoje, o nosso slogan é vai valer por toda a vida. Eita! Está de parabéns, Reinaldo. Muito obrigado. Já quero apertar a mão. Muito obrigado. Nos pedir não, calma, que a gente tem muito para falar ainda. Você comentou sobre as crianças lá da ACD, a ACD, né? Isso. Você comentou que agora, nos próximos dias, dia 4 e dia 5 de novembro, só quero reforçar o convite, vai ter o Teleton lá no SBT. Na semana passada, nós recebemos aqui o apresentador e jornalista a Jorge, que conversou conosco, falando de toda a programação do Teleton, da ajuda e da meta que eles precisam bater nesse ano de 2022, que é de 30 milhões. Bom, nós vamos mostrar agora, Jorge, as imagens lá do acampamento. Nós temos imagens e já quero mostrar para vocês aí esse acampamento que foi óleo. Eu quero pedir que o Jorge fale. Pode falar, Jorge. Aproveitando. É, Reinaldo. Reinaldo. Jorge é o jornalista que teve esse ano passado. Tá tudo bem. Então, olha, essa é uma atividade nossa com bolinha de gude. Nós temos lá o nosso monitor Bruno com o Matheus, criança do nosso meio, filhos de funcionários, gente que trabalha com a gente. Olha lá, essa é uma atividade que nós temos de uma vida toda, que é a atividade com cavalos. Ali é o Spirobol, eles estão fazendo uma conversa no Spirobol, mas aquilo é uma atividade legal de jogar a bola de um lado para o outro. Temos o lago com pescaria esportiva, né? Em que as crianças têm um contato. Pelo que eu estou vendo ali das imagens, eu estou vendo também uns adolescentes aí que devem ter o quê? Uns 18 anos? A nossa faixa etária começa com quatro, com os paiolitos, mas as temporadas regulares entre seis e 17 anos. Ah, vai até 17 anos, né? A gente tem também temporadas de família, durante, são duas vezes por ano, na Semana Santa e numa das datas de feriado em novembro, a gente tem uma temporada tradicional de famílias, que a gente recebe famílias no mesmo modelo. Assim, os pais, homens ficam no chalé, mulheres ficam no outro, crianças ficam no outro, a gente divide assim. Gente, deve ser, nossa, deve ser muito animado, olha. É muito bacana, é muito, é um espaço... Escalando? É, então, eles estão subindo, a gente também tem as subidas das pedras, que é claro, tem uma limitação de idade aí, tem, a gente começa aí a partir dos 13, com a subida, nós estamos no pedra, pedra do baú, então nós temos lá, que hoje é um monumento nacional, faz parte do bolo. Esse aí eu ia perder, esse aí eu ia perder. Ah, isso aí é uma atividade nossa, chama Manobra Radical, que é um desafio para as crianças. É força no braço ali, não é não? Muito, muito, e se largar, cai na água. Nossa, que legal, cara, que bacana, Rinaldo, todo esse entretenimento, essas atividades maravilhosas aí para o pessoal. Como você disse, tem as classes, as crianças, que vai, começa aos 4 anos, né? 4 anos, na temporada de paio litos, ou nas temporadas regulares de 6 a 17 anos. Isso. Qual que é o número de pessoas que estão, por exemplo, para esse turno agora, janeiro de 2023, tem um número, para a primeira classe, tem o quê? 100, cada temporada, é para até 200 crianças. Até 200 crianças. É, então nós temos um número de 200 leitos, aproximadamente, e às vezes a gente não consegue, pela divisão de chalé, chegar nos 200. Às vezes não dá, a gente tem que parar antes e encerrar as inscrições, porque às vezes a procura é por uma faixa etária que já não cabe mais nos chalés que a gente tem. Mas até 200 acampantes, em média, a gente recebe por temporada. Por temporada? É. E todas as temporadas lotam? Em geral, sim. De forma geral, as nossas temporadas são lotadas, a gente tem atendido durante o período regular de aula, o período letivo, a gente recebe as escolas, e em número geral, a gente recebe em torno de 7 mil acampantes ano. Caramba! 7 mil acampantes ano. É, né? Aí eu quero... A gente fica assim até anestesiado com toda essa estrutura, porque são 76 anos que você está aí nesse empreendimento. Aí eu te pergunto, quantos profissionais estão por trás de tudo isso, ajudando, colaborando? Porque se são 200 crianças, tem que ter um número bom de pessoas para poder estar por trás arrumando tudo. Criança, para de gritar, pela mão de Deus! para de correr! Olha, ele me machucou! Renato, olha, eu vou falar que a logística não é fácil. Imagina! O trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho bastante complexo, mas um trabalho muito prazeroso. Nós temos, como a gente tem sazonalidade, nós temos os intermitentes e temos os funcionários seletistas, né? Mas, entre seletistas e intermitentes, nós temos algo na casa de 70, 80, sempre girando, conforme entra, sai, chegou mais temporada, às vezes tem mais gente ou menos, nós temos equipes fixas de manutenção, de cozinha, nossa cozinha é muito grande, do administrativo, mas a equipe de programação é uma equipe densa, é uma equipe muito bem treinada e é uma equipe que vai oscilando. Voluntária? Não, essa não, essa aqui, na parte do acampamento é todo mundo remunerado. Ah, tá, entendi. A equipe voluntária está na parte do conselho curador, que é o conselho, que é o órgão máximo da fundação. Esses todos são voluntários, mas do acampamento, no trabalho do acampamento são todos remunerados. E voltando ainda também sobre o acampamento, tem o das crianças e adolescentes que é janeiro e julho e você relatou há uns minutos atrás falando sobre os casais. Gostaria que falassem também um pouquinho sobre esse acampamento. Família, no caso, não é isso? Então, durante a pandemia nós fizemos uma coisa diferente que foi receber famílias no acampamento de uma maneira não tradicional. A maneira tradicional que nós recebemos famílias e há muitos anos a gente recebe, como teremos agora em novembro, as famílias vão pra lá, os pais, os homens ficam no chalé, as mães ficam no outro chalé, os filhos maiores num chalé, os filhos menores no outro e assim por diante. A gente divide como divide as crianças. Durante a pandemia nós recebemos e temos recebido conforme o calendário permite e hoje é um pouco mais difícil porque o nosso calendário graças a Deus retomou com mais força principalmente agora no segundo semestre. A gente recebe famílias nos seus núcleos então a gente transforma um chalé num espaço em que a gente consegue receber uma família pai, mãe, filhos enfim, da forma que ela estiver estruturada enfim e pode levar outros ah, o irmão um irmão um mais alguém uma outra família sua próxima que você queira levar e colocar no mesmo chalé a gente tem levado também. Então são dois modelos diferentes de receber família. Um é o modelo tradicional e o outro é o modelo por chalés dividido por chalés. E nesse também se vocês estão levando se nesse caso tem as famílias o marido e a esposa e os filhos é reduzido o número de inscrição? Então, aí é muito reduzido. Crianças e adolescentes são 200 no caso da família é pouco No caso das famílias é pouco e durante a pandemia foi a única forma que a gente teve de atender que a gente quase não atendeu porque todos os protocolos do Covid eram totalmente contrários à forma que a gente atende que é tudo no coletivo então a gente teve que criar e aí a gente atende 50 pessoas aí o número é bem menor mas a gente recebe quer dizer a família quer ir lá e fazer um evento seu da sua família é claro que sempre ligado aos nossos princípios às nossas bases mas pode ir lá fazer pode nos procurar e a gente tendo espaço no nosso calendário a gente consegue encaixar isso. E Reinaldo para quem está nos assistindo agora sejam empresários sejam pessoas doadoras que gostam de querer ajudar esse tipo de instituições eu quero saber vocês estão abertos para poder receber ajuda vocês estão abertos para receber qualquer tipo de auxílio como é que é? Obrigado pela pergunta Renato sim estamos abertos e precisamos receber porque quanto mais a gente puder receber de doações a gente sim recebe doações quanto mais a gente puder receber de doações melhor porque mais a gente pode atender as pessoas que não tem condição de pagar então assim a gente faz atividades dentro do acampamento não que as crianças não pagam enfim que temos projetos como o projeto Dinda por exemplo que é um projeto que a gente recebe entidades que mandam as crianças para lá que não tem nenhuma condição de pagar e a gente recebe custeia tudo mas para que a gente receba mais a gente precisa ter mais recursos e se a gente tiver mais doadores pessoas que nos procurem para fazer suas doações para nós é muito bom porque assim a gente consegue ajudar ainda mais e só reforçando o pessoal de casa que esse acampamento Paiol que quem está na frente é o diretor Reinaldo Macari podemos dizer que é um dos acampamentos sem fim de lucrativa um, dois sem fim de lucrativa sem fim de lucrativa nenhum a nível Brasil a nível Brasil não é isso? é exatamente isso como acampamento técnico e educacional nós somos o único que não tem fins lucrativos que é uma fundação os demais a gente faz parte de uma associação de acampamentos educativos mas são todos acampamentos comerciais e tal que tem princípios educativos mas a proposta social que nós temos como fundação nós somos os únicos nesse segmento e tanto nós vemos que deu certo que já estão aí para 76 anos com esse acampamento e fazendo muitas crianças felizes adolescentes e também como o Reinaldo já falou aqui lá no período da pandemia muitas famílias foram beneficiadas e acontece muito aquilo o tal da transformação muitas famílias estavam meio quebradas e foi para o acampamento foram restauradas e estão até hoje e com aquela sede aquela vontade eu quero mais eu quero mais não é isso Reinaldo? é exatamente isso Renato a gente as famílias presas dentro de casa no momento da pandemia imagina puderam ir para lá puderam trabalhar lá as crianças puderam ter aula remotamente estando lá no no Pai ao Grande né e muitas famílias foram assistidas nós fizemos aquela distribuição que eu falei de cestas básicas mais alimentos perecíveis mais roupas mais cobertores durante a pandemia e diversas famílias foram assistidas com a ajuda de muitas pessoas que não só a ONG Ação da Cidadania mas pessoas que mandaram dinheiro para nós para ajudar nessa nesse trabalho social tão bonito que a gente conseguiu fazer e que continua fazendo hoje fazemos parte do estamos representados no CMDCA que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente São Bento Sapucaí e a gente tem assim uma um trabalho muito intenso em todo o nosso entorno em toda a nossa região Cara que maravilha Reinaldo parabéns cara Muito obrigado Parabéns você como que diz você é o cara Não, não a fundação é que é a fundação é que tem todos os méritos É verdade Reinaldo eu quero pedir com todo o carinho que você deixe todos os contatos está aberta a oportunidade de você deixar os contatos telefone se quiser falar também abertamente sobre a inscrição para janeiro fique à vontade Muito obrigado bom, então telefone 123971-1537 123971-1537 neste número a gente tem o WhatsApp pode entrar em contato pelo WhatsApp conosco e nas nossas redes sociais Paiol Grande a gente tem o site do Paiol Grande www.paiolgrande.com.br entrando no site do Paiol Grande tem gente que às vezes entra e não acha o acampamento de largada porque na verdade no nosso site tem todo o nosso trabalho social na nossa primeira página e se você rolar a página lá para baixo você vai achar o botão para entrar no acampamento Paiol Grande e entender o que é esse espaço tão bonito tão maravilhoso que encanta tantas pessoas e que eu tenho orgulho de falar sobre um espaço que me cativou na minha infância pude ter a possibilidade de ter meus filhos lá conhecer minha esposa lá quem eu mando um beijo e ter uma história olha que legal essa minha história é a história de muitos que passam pelo acampamento Paiol Grande e ajudam a fundação Paiol Grande legal muito bom obrigado Renato muito obrigado mesmo é um prazer eu que agradeço é um prazer estar aqui muito obrigado pelo convite tá